Música O Poder Legislativo retoma com o seu expediente em dois turnos. De segunda a quinta-feira, o expediente pela manhã será das 8h ao meio-dia. E durante a tarde, o expediente acontece das 13h30 até as 17h30. Lembrando que na sexta-feira, a Câmara abre no período da manhã, das 7h30 até a 1h30. Isso tudo faz parte da nova resolução de autoria da mesa diretora, que busca atuar no combate ao Covid-19. Essa resolução passa a valer a partir do dia 22 de novembro. Outra mudança também são as sessões solenes, que estavam suspensas desde o início da pandemia. As sessões retornaram e as solenes podem acontecer aqui no Plenário do Legislativo. Confira mais informações. O uso de máscara de proteção é obrigatório para todas as pessoas durante todo o período em que se mantiverem no interior da Câmara de Vereadores. Ressalva os períodos de alimentação, hidratação e as exceções previstas nesta resolução. Os microfones da tribuna e de a parte devem ser devidamente higienizados após a utilização por cada orador. Acesso às dependências da Câmara acontece pela portaria central, setor que realiza a identificação do servidor ou visitante e a verificação de temperatura corporal. A permissão do acesso a seis visitantes por dia também passa a valer, dentro dos gabinetes parlamentares ou setores da Casa Legislativa, de forma alternada, mediante autorização junto à recepção da Câmara, podendo estar então duas pessoas por vez. Você pode conferir essas e outras informações em nosso site institucional www.câmara-sm.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania.